Música Fala galera, beleza, que quem fala é o soviético Tira pro lado que eu cheguei, porra, aí beleza Então galera, hoje tamo aqui pra Hoje tamo aqui pra jogar Jogar segundo episódio, segundo episódio não Aqui no meu canal é segunda parte, né Só que já tamo no quarto episódio, terceiro Terceiro episódio aí Da nossa querida missão aí A nossa série Os Mortos Vamos para a parte 2 hoje Nas missões aí do nosso querido Marcos, valeu cara É nóis, beleza, vamo nessa Y Ah, vamo jogar aí a parte 2 Com participação do Google Tradutor Ui 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 Vamo nessa galera Procurando Ou parça, só acho que eu tô vendo alguns tetos de trailer Deve ter alguma coisa útil pra gente lá, bora ver Ou não, aquelas merdas de armas quebradas Até parece que alguém ia deixar alguma arma boa pra trás Ah, pô, explodiu um negócio ali, mano O que que foi isso? Ô, galera, foi mal Eita, olha como ele corre Corre, moleque Vai, antes que eu te pego, cuzão Vai, 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 vai Ai, todinho Não gostava de você mesmo Oi, 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 oi Gente O que eles tão saindo desses Seja que for Ah, desses Sabe o que é headshot Então just do it my friend Calma, caralho Onde cê tá Eu não sabia que cê tava aí não, fi Sai daí, peixe Headshot Fatality Ó, tem uns enemigo aqui, mano Não vê as enemigo aqui, não, mano Vai, cuzão Pode ir, cuzão Ai, moleque Que burro Nossa, viado Suruba Nem me chamaram aí Cês nem me chamaram aí, seus boss Cês vão todos apanhar também Cês vão apanhar Cês vão apanhar Cês vão me chamar pra suruba Ah, tá até mulher pelada aqui Seus boss Vai tudo apanhar aqui, ó Vai tudo apanhar Toma, toma, toma Toma, toma, toma Cês são todos seus noobs Aí, ó, toma A porra Aqui Ai, não Esse O que é aqui, eu acho? Não, eles não entram nos caminhões. Caralho, para quieto! Filha da puta! Ah, tchau! Alá, alá, alá! Salve! Você me deve a sua vida! Seu vossa e sua beleza! Vou dar uns shoots de uns negros aqui. Pau! Pau, 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 pau! Zumbi merece sofrer! Morre! Próximo! Cadê você, parceiro? Pega as maletas no carro! Ué, que da hora! Que isso? Nossa, olha quanta maleta! Hum, aqui tem poucos pacotes de bolacha salgadinhos e uns docinhos. Tem metade de um kit de sobrevivência adolescente. Agora bora para aquela fábrica da brisa ali, deve ter várias gasosas. Aonde? Nossa, viado, tem uma fábrica ali. Ó, vou te ensinar um negócio e tem que levar para a vida inteira, tá ligado? O quê? Escuta bem! Fala logo, caralho! Lê parkour! Aprendeu? Peraí, como é que é? Assim! Boa moleque! Vai lá, você já é? Não! Homem! Homem! Agora eu vou ter que quebrar isso aqui para ele, né galera? Chega aí, seu bosta! Chega aqui! Antes de tiro, hein? Cheguei, cheguei, cheguei! Eu que como ela agora, não é você que nem da última vez. Isso é mó ruim, mano! Ahn... Ahn... Que Easter Bay Chemicals! Ei, olha para aquele trailer, acho que podemos usar para chegar mais longe. Que trailer? Mano, tem um monte de carro aqui, se quer usar um trailer. Tem razão! Caramba, de novo eles... Tá bom, né? Vamos limpar todo mundo aqui nessa porra. Boa! Beleza! Só mais um! Ahnão, já foi! Suave, vamos lá pegar o... Trailer! Né? Trailer é punk ass bitch, sim, até mal herói! Isso sim é trailer, cê é louco! Registere e parte o Blueberry! Olha a selfie! Uhu! Será que o Face tá ativo ainda? Vamos nessa, né? Câmera cinematográfica! Alá! O Globocop! Esse enxergo! Ah, fez! Que moleque burro! Beleza, agora... Oxi! Ahnão, é para dar a volta ali, fui mal, gente! Enxergue! 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 Ahnão, não! Bati! Ai, tadinho! Nossa, viado! Explodiu tudo! Caralho, véi! Sabia! Eeeeee! Ai, carai! Nossa, gente! Foda, véi! Foda, muito foda, mano! Cê é louco! Esse cara Marcos é muito foda, cara! Na moral, devo tudo a ele, cara! Sua missão é foda, cara! Continua com ela! Sai muito longe, viu? Loja missão! Vamos ao sorte e o azar! Não sei, cê que sabe, parça! Não sei de nada! Jason! Você tá vivo? Responde, cara! Merda! Tem que sair daqui! Nossa! Ele tá vindo da Silva, cara! Cadê a cabeça? Ah, tá! Vai que ele vira zumbi de novo! Tá, parei! Pô, bosta! Sai da fábrica! Meu Deus! Sai, filha da puta! Koi Kuzan! Cê é louco! Hatshawd triplo! Seus boss! Gente, tô pensando em baixar... É... Quem lá é? Como é que é o nome? Combate Armes? Não lembro, acho que é! Deve ser legal, só que tá cheio de hack! Pelo menos na minha época era cheio de hack o negócio! Mas... Sei lá! Gente, olha esse céu, mano! Preto em cima! E cinza no horizonte! Olha que lindo! Que foda! Véi, pra onde cê vai? Minha munição não vai dar pra isso! Só tem um jeito! Que? Eita, cuzão! Não, cê não vai estacar! Cê não vai estacar! Geronimo! Tem que levantar! Não posso ficar dando sopa aqui! Merda! Perdi minhas 9mm! Você tem que achar um carro e uma arma, mano! Senão eu tô fugidão! Onde que eu tô, véi? Onde eu estou? Onde é que eu tô? Nesse canto tão deserto! Se esse canal vem me... Querer me prejudicar! Querer me matar! Se eu saber onde é que eu estou! Será que eu estou na laguinha? Será que eu estou em algum canto deserto por aí? Se eu matar galho? Fala, meu Deus! Fala o que aconteceu! Um carro! Eu vou pegar o carro! O carro tá todo fudido! Vamos terminar de fuder ele! Trancada! Que merda, hein? Outro! Esse aqui! Esse aqui! Esse aqui! Esse aqui! De novo! Trancada! Você também dá uma... Um soco bem no meio da porta! Porque isso não é pelo trinco! Você é mongo! Não sei! Vamos ver! Vamos aqui! Caminhãozão! De lixo! Que azar! Merda! Então! O nome da missão é sorte ou azar, né? Creio que é sorte! Porque... Ele não foi comido por nenhum zumbi! Não, peraí! Acho melhor parar, velho! Só perder! Ah! Casa de campo! Hum! Eu não tenho nada a perder mesmo! Falei pra você, peixe! Get to the next checkpoint! Let's go lá, madafucka! Primeiramente, vamos quebrar essa circa! Que é o nosso passatempo, né? Quebrar as circas! Quebrar as circas é o nosso passatempo, velho! Entendeu, né? Vamos quebrar isso aqui! Quando quebrar... Nossa! É muito longe, mano! Meu Deus! É muito longe! Não aguento, não! Isso aqui me parece meio chamativo! Tomara que o carro funcione! Ui! Ui! Tomara que dê! Tomara que dê! Tomara que dê! Ótimo! Tá aberto! E pelo jeito é um carro rápido, né? Finalmente, né? Ué! O tanque tá pela metade! Acho que dá pra chegar um posto na estrada! Deve ter água na porta-luvas! Ah, mas logo uma cabeça tumbindo! Ah! Que foda! Ô porra ruim de abrir! Manda desartir com os dois cartuchos! Acho que dá pra se virar, né? Melhor sair ele aqui! Se ar! Se ar! Entendendo! É que raro! É que raro! Beleza! Parece aí então, né galera! Que o cara pegou aí o... Nossa! O cara pegou aí um... Os caras aí, eles estavam acampando lá, pá, daí... Do nada lá, eles acharam umas fábricas loucas aí, mataram tudo. Também foi o último momento deles juntos, né? Que pena. Pessoinha boa morreu, galera. É. Então, não dá pra ser tão bom nesse mundo aqui não, né, galera? O mundo de Apocalipse lá... Então, galera... É... Parece que... Vamos acabar por aqui, né? Que já tá muito... Que porra é essa? Então, parece que vamos acabar por aqui, né, galera? É... É... Parte 2, né? É isso. Foi isso, né? Só dois episódios aí da nossa... Eita, porra. O logo. Da nossa... Série aí, foda. Deem like, comentem. Valeu aí, Marcos666. Cara do capeta, mas é do bom. Beleza? Valeu, cara. Isso é... Da hora, cara. Valeu, valeu, valeu. É... Tal de Marcos e Nisse comentou aí, galera. É... Se inscreva aí no canal dele que ele... Sei lá. Pega aí, não tem canal. Mas sei lá. Se inscreve que ele é... Ele é da hora, galera. Da hora. Beleza, galera. É isso. E vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo lá de... Os Mortos. Vai ser Os Mortos 3. Suave? Um bye do CJ aí. Falou, seus putos. Tô cansado. Aí. Falou, seus putos. Olha bem no meu olho. Então, gente. Falou aí. E é isso, tá ligado? Que merda, pô. Surpreise, motherfucker. What the fuck? TAMB!